A gente vai falar agora de um ingrediente, um tempero que é bastante usado aqui na nossa culinária, mas que tem muita gente que de repente às vezes não gosta do sabor. Estou falando do alho. Pois é, por conta do hálito que fica de quem come o alho. Mas você sabia que o alho é maravilhoso para a nossa saúde? Eu fui em busca de tirar algumas dúvidas e a gente vai acompanhar nessa reportagem. Vamos ver. Alium sativum L, ou simplesmente alho. Uma planta perene, comestível e muito utilizada não só como tempero, mas também com fins medicinais. Não é de hoje que o alho recebeu o atributo de alimento bom para a saúde. Cerca de 2.500 anos antes de Cristo, já se usavam o alho para combater infecções, faringites, dor de cabeça. Mas bem antes disso, 3.000 anos antes de Cristo, chineses, romanos e babilônios também usavam o alho como medicamento. Entre os benefícios do alho estão um ótimo valor nutricional, possui vitaminas A, B2, B6 e C, aminoácidos, adenosina, sais minerais como ferro, silício e iodo e enzimas e compostos biologicamente ativos, como a alicina. O alho costuma ser indicado como auxiliar no tratamento de hipertensão arterial leve, redução dos níveis de colesterol e prevenção das doenças arterioscleróticas. O alho hoje é considerado um alimento funcional, um alimento que nos traz benefícios hoje, que se consumido regularmente, ele nos traz certos benefícios que ajudam a nos livrar de certas doenças. O alho hoje, como as substâncias ativas, a gente tem a joene, que é uma substância antibacteriana, antifúngica, antibiótica, anti-inflamatória. E a alicina, que confere o sabor e o cheiro do alho. Fora isso, o alho é rico em vitamina C, que ajuda na questão da imunidade. Foram verificados alguns estudos que falam que o consumo de alho, regularmente, nos ajuda, nos previne um pouco da diabetes. É rico em selênio, que é um potente antioxidante. Então ele nos traz todos esses benefícios. E qual será a melhor maneira de consumir o alho? Será que vale aquele refogadinho que a gente está acostumado a fazer? A melhor maneira de se consumir o alho ainda é a forma in natura. Embora haja sempre ainda um preconceito com o cheiro, com o sabor, o cheiro que fica um pouquinho resistente. Mas a melhor forma de a gente garantir todos esses benefícios é o consumo do alho in natura. Também se atribui ao alho a capacidade de prevenir resfriados e outras doenças infecciosas. E tratar infecções bacterianas e fúngicas. Então parece que, pelo visto, as nossas mães e as nossas avós não estavam erradas quando receitavam alho para gripe, por exemplo. Será? Essa conversa da avó é verdadeira. Como eu te falei, o alho tem vitamina C, que é muito importante na questão da nossa imunidade, que vai estar ajudando a gente a prevenir essas gripes, resfriados. Então essa dica da avó prevalece até hoje. É, mas vamos combinar. O cheirinho do alho não é nada, nada atrativo, não é mesmo? O cheiro, muita gente ainda tem preconceito, mas os benefícios são enormes. O cheiro do alho não é nada, nada atrativo, não é mesmo?